REC REC MEU AMOR Em Rolândia cidade de imigrantes Construída com a alma do café Na Europa os valentes germanos E de outros povos que formaram a tradição No esporte da união de muita gente Surgiu o REC pra alegrar o coração Rolândia esporte clube sempre fiel Torcedor em cada jogo estou contigo REC 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 MEU AMOR Rolândia esporte clube time forte vencedor Orgulho da cidade REC REC MEU AMOR O R. Jorge o povo canta Torcida unida faça chuva ou faça sol REC querido sua garrabilidade Valorizam o país do futebol Sempre alegre porque o REC é meu motivo Das conquistas e grandeza Então eu digo vivo ao REC Meu time, meu orgulho com certeza Rolândia esporte clube sempre fiel Em cada jogo estou contigo REC REC MEU AMOR Rolândia esporte clube time forte vencedor Orgulho da cidade REC REC MEU AMOR Rolândia esporte clube sempre fiel Em cada jogo estou contigo, rec, rec, meu amor Romante, esporte, club, time, forte, vencedor O futuro da cidade, rec, rec, meu amor